O Paraná também anunciou parcerias com a Google para novos serviços, como a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozzobon, que tem todas as informações para a gente. Oi, Bia, como é que vai funcionar, então? O motorista vai poder tirar a foto pelo celular? Explica como é que vai funcionar. Isso mesmo, Giza. Boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham. Cerca de 6 bilhões e 400 mil motoristas que possuem CNH emitida no Paraná poderão atualizar a imagem pelo próprio celular, viu, Giza? Essa medida foi anunciada nesta segunda-feira pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e faz parte de uma parceria do governo do estado com a Google. Essa medida, ela pretende aí facilitar o acesso da população a cerca de 30 diferentes tipos de serviço público com o uso de novas soluções de inteligência artificial. A funcionalidade, falando agora especificamente da funcionalidade do Detran Paraná, ela está em etapa final de testes e deve ser habilitada já a partir de dezembro aos usuários do aplicativo Detran Inteligente. Em um primeiro momento, esse recurso vai ser exclusivo para pouco mais de 2 milhões de condutores, cujas fotos foram tiradas há mais de 10 anos. Mas a estimativa é que logo na sequência o recurso seja ampliado aí aos demais motoristas paranaenses, facilitando a atualização e também a renovação da CNHs. O presidente em exercício do Detran Paraná, o Ismael de Oliveira, falou sobre esse assunto. Nós estamos saindo de um processo que gastava quase uma semana para uma renovação de habilitação. Nós já vencemos que a gente consegue fazer isso em menos tempo, 48 horas, e hoje, com a atualização da fotografia, se você está à distância da solução, é à distância de um clique. Então, esse é o Detran que nós temos buscado trazer. É isso, Gizá, mais um serviço aí do governo do Estado, utilizando a inteligência artificial para facilitar o acesso da população aos serviços públicos e também reduzir as burocracias. Gizá, de volta com você. Tá certo, obrigada, Bia, pelas informações.